Tô falando pro Hugo vim pra cá, ele não vem. Vem pra cá! Vem pra cá? Vem. Então pronto, era isso. Era isso? Hugo, é o seguinte, não, tô brincando, nem sei pra que eu vim pra cá. Sabe o que vai ser o vídeo de hoje? Não. Você fica alto daqui. Ou eu que tô baixo? Acho que os dois, nem você vindo daqui fica mais alto. É. Gostou da minha Crocs? Isso aqui me dá suerte. É o seguinte, vamos já começar o vídeo fazendo um teste. Vê se o drive-thru atende com a gente em pé. Óbvio que atende. Eu vou embora que eu tô vergonha, não vou deixar o Hugo ali. Gente, é o seguinte, não, mentira, agora levando o vídeo a sério. Eu vim aqui no drive-thru com o Hugo porque hoje a gente vai fazer três pedidos. Vamos começar com três pedidos primeiro, que vai ser o seguinte, como vocês viram aí na thumb, né, do vídeo, a gente vai fazer o mesmo pedido que o carro da frente fez. Ou seja, a gente vai no drive-thru, a gente vai em vários, não só aqui, a gente vai em três, e vamos pedir o que o carro da frente pediu. Ou seja, se eu tivesse atrás desse carro, eu vou chegar no atendente e vou simplesmente falar, eu quero que o carro da frente pediu. E a reação do atendente, tomara que seja muito engraçada, né. Tomara que também não peça algo demais, porque Hugo, você tá com fome? Não. Eu tô com fome, mas muito pouco. Então se a pessoa pediu um... Muita coisa. Um que é gigante, a gente não vai comer. Mas vamos tentar, né. Mas se pediu a gente vai poder desperdiçar, né. É verdade. É verdade. Mas acho que deu pra entender, ao longo do vídeo vocês vão entendendo. Primeiro a gente precisa de um... De um carro. Toma. A gente precisa de um carro primeiro, né, porque ninguém atende a gente se não tiver um carro. Eu acho isso muito preconceito, porque a gente não pode ir a pé num drive-thru. Pode sim, mano. A gente te falou que pode. Se bem que a palavra já diz, né, é drive-thru, então não pode ir a pé. Vamos entrar no carro, vamos esperar alguém entrar na nossa frente e a gente já vai logo em seguida pedir o que a mesma pessoa pediu. Então vambora. Tá muito barulho aqui. E o Hugo deixou o vídeo do carro aberto. Seu carro não fecha o vídeo sozinho, não? Ele fecha, mas... Vamos lá logo, porque o Hugo, ele só me irrita. Tudo é culpa minha, não entendo. Vamos lá. A gente tá aqui, ó, na porta do drive-thru. Só que ali tem uma farmácia que também tem um drive-thru. Vamos nela primeiro. Como assim? Vamos lá. É que, ó, drive-thru de farmácia, meu. Como assim, velho? Vamos perguntar o que o último carro pediu, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele não tem pedido nenhum remédio, né? Você tá precisando de algum remédio? Não. Acho que você precisa de remédio pra ser menos chato. Você precisa ser menos linguarulho. Opa, tudo bem? O que a última pessoa pediu? A última vez que eu compro ela. Ai. Ele não pode. O que a pessoa na frente dela pediu? Remédio pra um pet, mas não... Vamos esperar alguém entrar. Eu quero pedir, eu quero que alguém peça bala, Hugo. Eu quero uma bala. Ninguém pediu bala? Pediu a fine. Bala fine? Qual a bala fine? Então eu vou querer a mesma que a mesma pessoa pediu. Tá bem, né, Hugo? Que isso, foi ótimo. Ainda bem que não foi um remédio. Foi um remédio, só que a gente, né? Não, é. A gente não vai tomar remédio pra bola. Vai tomar remédio controlado, então vamos pedir. Muito obrigado. Vamos aqui. É, a gente não conseguiu pegar o que a última pessoa pediu. E nem o que a penúltima pessoa pediu, né? A gente pegou o que a antepenúltima pessoa pediu. Foi uma bala. Tá bem, né? Enfim, vamos lá pro drive-thru. Mas já? Vamos lá no drive-thru de novo, no outro. Porque lá já tá passando muito de carro. Vamos lá. Chegamos no drive-thru. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos esperar um carro passar, que não tem ninguém aqui, ó. Tem sim. Não tem aqui, não passou. Passou sim. Eu vi um cara, tá lá. Mas eu não vi. Nunca nem vi. Mas enfim, passar alguém aqui e eu mostro pra vocês. Olha lá, Hugo. Olha lá, Hugo. A gente tá aqui há dois dias já esperando. Tomara que ele não veja o que a gente tá pedindo mesmo e não acha estranho, né? Velho, a gente tá tipo espião, espionando o cara. Vamos ver se a gente consegue analisar o que ele tá pedindo, ó. Eu pus a câmera pra fora. Na hora que eu pus a câmera pra fora, ele olhou no retrovisor, tipo... Ele viu. Por que vocês estão olhando? Mas vamos esperar, né? Vamos ver o que ele vai pedir. Vamos ver a reação da atendente, hein? Vamos lá. A gente tem que pedir a mesma coisa que o motorista da frente. Vamos ver o que ele pegou, né? Tomara que seja algo bom, não tenha pedido... Nada muito grande. É, nada muito grande. Eu não tô muito afogo, mas vamos lá. Tudo bem? O que que o motorista ali da frente pediu? Uma batata e um suco de barato e jato. Uma batata e um suco? Ai, dá bem, não pediu muita coisa. Eu vou querer o mesmo que ele. Alguém já te fez o mesmo pedido do que o motor da frente? Tchau. Já? Quem pediu? Alguém que ela não conhece, se você não sabe que ela vai lembrar. Ok, tá bom, pode ser. Será que foi algum youtuber que veio? Só pode. Só pode, ninguém normal faz isso. Olha lá, ó, ele foi embora. Ele mal imagina que a gente pediu a mesma coisa, velho. A reação dela foi de boa, porque alguém já pediu com isso. Esses povos de McDonald's, Burger King, eles estão ficando acostumados com a loucura. É só gente estranha. Meu objetivo agora vai ser chamar a atenção de alguém lá dentro, fazendo algum barulho estranho. Tome aqui, esse suco é meu. Obrigado, viu? Muito obrigado. Só tem só no hambúrguer aqui. É, mas hambúrguer é só no próximo, né? Ai, meu Deus. Pelo menos o suco de maracuja é bom. E só batata agora. Só isso que vem. Batata e suco. Ok. Mano, ele só pediu isso e foi embora. Ok, né? Então a gente vai comer isso daqui, esse primeiro lanche que a gente fez. E agora vamos pra algum próximo lugar que tenha drive-thru. Lembrando que a gente já foi na farmácia, já foi agora no McDonald's. Agora a gente precisa ir em algum outro lugar. Pode repetir, não tem problema. É só pra gente ver a reação da pessoa. E também ver qual foi o pedido que a pessoa lá frente fez. Esse aqui foi um pedido ok. Mas então bora lá ver o que a pessoa lá frente pediu. Hugo, já avistei ali, ó. Vou chamar a atenção de alguém aqui, ó. Vamos lá. Tem horas. Eu não quero papo, você não. Não quero. Vamos entrar no drive-thru. Pronto, acabou. E aí, burro. Eu sei, mas é que ralo, cara. Vai devagarinho, vai de ladinho. Ai, vai ralar. Vai ralar, moço? Vai não, né? Obrigado. Valeu. Vai ralar, moço. Vai ralar. Ai, eu já entendi. Vai ralar, meu Deus. Tá bom. Deu saído travado. Desde que vocês ouviram, foi o Hugo perguntando se o carro ia raspar no chão. Porque ali tinha um degrau imenso. Aí ele jogou pro caralho. Vai ralar, vai ralar, vai ralar. A cara, não, vou não. Meu Deus. Mas enfim, já estamos indo em outro drive-thru. Drive-thru. Vamos lá, vai pedir. Valeu, já guarda um minuto, por favor. Nossa senhora. Já tá aparecendo aqui, ó. Batata GCP. O que é CP? Sei lá. Eu vou pedir isso, ó. Provavelmente é o último pedido. A gente pediu batata e suco. Agora a gente vai pedir o último pedido. A gente não pediu nada. A gente pediu nada. É a pessoa da frente que pediu pra gente. Então vamos pegar ali, ó. Batata CGP. São duas batatas CGP. Não, mas pergunta o que a última pessoa pediu. Amigão, o que que a última pessoa pediu? Já entendi. O que que a última pessoa pediu? A última pessoa pediu? É. O seu pedido é individual. Vem na próxima cabine, por favor. O que que a última pessoa pediu? Uma batata grande ou uma fanta guaraná? Fanta guaraná? Bom demais, é. Uma batata de novo? Ah, batata de novo. Uma batata sempre bom, né? Ok, a gente vai querer a mesma coisa. Alguém já pediu o que o carro da frente pediu? Não? Pelo menos aqui a gente foi o primeiro. Aqui acho que não tá só nenhum youtuber aí. Algo mais? O outro pediu alguma coisa a mais? Não. Então vai ser só isso também. Eu duvido você adivinhar que barulho o Flamingo faz. Não é não. Não? Não. Você sabe qual? Sabe qual barulho que ele faz? Não. Mais um pedido que é batata, só que agora é refrigerante ao invés de suco, né? Pô, só passa o meu que doce pra comer batata de gerar, que nem pediu um hambúrguer ou alguma coisa assim. Bem que a gente tá há tanto tempo gravando esse que agora eu já tô com fome. O dia, pelo menos. A reação desse atendente foi um pouquinho mais, sei lá, na hora que eu falei com ele, eu quero que a pessoa da frente pediu. Ele falou que o pedido é individual. É, o pedido é individual. Eu não entendi, aí eu pedi de novo. Aí ele falou, vem pra próxima cabine. Mas você come, hein? Não, Nicolas, nesse vídeo eu não vou comer nada não, que eu tô sem fome. Aí ele falou pra gente ir pra próxima cabine. Aí eu pedi pra ele, aí ficou tipo, ok, foi uma batata e um refri. Aí ele deu. Tudo é conversado, né, mano? Ah. Mas ele tava desconfiado da gente. Esse aqui já ficou meio pé atrás, tanto é que eu perguntei se alguém já tinha pedido isso, ele falou que não. Ninguém nunca veio, que nem o YouTube passou por aqui. Então agora vamos pro próximo, né? Depois você vai ter que achar uma batata que eu deixei cair. Ah não, você tá... Ah não, ah não. Gente, eu vou falar com vocês. O Nicolas tá preocupado que o carro dele é novo, aí ele não quer que deixe cair nada. Eu deixei cair uma batata aqui sem querer. Depois você procura ela aí. Ah, a pontinha dela aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar. Entrou mais pra baixo. A gente hoje tá gravando só vídeo de comida. E o Hugo tá sujando o carro todo. Tá sujando o carro todo. Mas enfim, agora vamos pra outro lugar, vamos ver a reação de outro atendente, o que que a outra pessoa tá pedindo. Tomara que não tenha nenhum pedido diferente, mas então bora lá. Agora eu tô procurando aqui no GPS algum outro lugar pra gente ir. E a gente achou um que é a dois quilômetros daqui, então já vamos pra lá direto, porque eu já tô com fome. A gente só comeu batata, velho. Achei que eu comei uns um pouco. Ah, eu tô com fome não, tô falando de erro. Percebi. A gente percebeu nesse vídeo que você tá de dietaça. Meu nutricionista vê esse vídeo. Eu fui nutricionista hoje. É, já tá mais errado que tudo. Bora lá, é uns dois quilômetros por aí. Então a gente já vai direto pra lá e vamos ver se alguém agora faz um pedido imenso, gigante, que eu tô com fome. Hugo, a gente vai errar o caminho. É ali. A gente vai ter que atravessar a rua aqui, né? Pra GPS, é horrível. Mano, é ali, ó. Então o que a gente faz? Vira a direita. Mano, o negócio é ali. Pelo amor de Deus. É ali, vira a rua que você vai ver que é ali. Mano, como assim? Ó, e deu a volta no quarteirão e chegou ali. Mas a gente deu a volta ao contrário. Pois é. Não foi sentido. Não, pera, não. Agora você vira aqui e entramos e chegamos. Ok, né? Oi, tudo bem? É que, é, o que que a última pessoa pediu? O milkshake de ovo maltine. O milkshake de ovo maltine? Isso. Mano, ninguém pegou o último hambúrguer, não tô entendendo isso. Ok, a gente vai querer o mesmo. Vai ser um só ou você dói? Quantos que a última pessoa pediu? Um só. Um só? Isso, mais alguma coisa. A última pessoa pediu alguma coisa? Não, só isso. Só isso? Certeza absoluta? Sim. Absoluta, absoluta mesmo? Sim. Então é isso. Então é isso, obrigado. E a gente viaja, porque a gente ia comer um hambúrguer, hein, mano? Lembra de um hambúrguer desse aqui, velho? Nem pra ser um hambúrguer desse, gigante. Qual foi a última forma de pagamento? Cartão. Cartão, eu tô mais ou menos? Eu tô também. Boa noite. Qual que vai ser? Boa noite. O que você tá dando? Boa noite. Ela falou boa noite, eu dei boa noite. Mas não foi pra você. Mais alguma coisa? Não, é só isso aí que a gente tá pagando. Mais alguma coisa? Já te falei que é só um sorvete. A próxima já? Mas nem paguei. Ah, muito obrigado. Esperando a vó, gente. Vem cá. Mas eu tô aqui. Minha linda. Tchau. Ok. Aí, Hugo, já tá aí, ó. Fala, eu tô ligado a você. Tá ligado em mim? Passa lá na Bias, né, pra maionese. Como assim, Hugo? Trabalho de lá também? Eu vi o vídeo. Aí sim. É meu nome, é Nicolas Gomes. Só ir lá. Deu like? Ah, aí sim. Valeu, viu? Obrigadão. Boa noite. Pesquise aí também. A gente comprou 82 maionese. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vé, esse vídeo do Burger King tomou proporções, assim... Incríveis, mano. Já tá com um milhão e tanto. Um milhão e tanto. É, o vídeo finalizou, velho. Sim. E, gente, é o seguinte. O pedido foi um milkshake e é isso aí. Tá bom, pelo menos. Mas então é isso, galera. Eu não ia pedir. Fizemos os pedidos. Não teve nenhum pedido. Um hamburgão. É isso. Tem uma coisa aqui que chama balde de sorvete. Que vem um litro de sorvete. Podia alguém pedir isso? A próxima vez a gente vai pedir um balde de sorvete. Quem tomar primeiro, ganha. Boa, gostei. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Galera toda já viu o vídeo. Então, se você não viu, ó. Tá aqui. Clica lá e vai assistir esse vídeo. Que eu fui no DriveTru até não me atenderem mais. Mano, foi muito engraçado. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal do Hugo também. Tá aqui na descrição. Tá aqui, galera. Deixa like nesse vídeo. Se inscreve nesse canal também. Estamos rumo a 3 milhões de inscritos. Então, já se inscreve. Compartilha pra algum amigo seu. E me segue lá no meu Instagram, fechou? Até o próximo vídeo. Valeu. Comente mais ideias aqui embaixo, fechou? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.